Esse é o doce, mandei me levar atrás pelo especial, os piados do batalho. Daí não veio uns dois, a Barrafinha, não veio uns dois. É, a um tem que jogar um, tem que jogar outro. E aí o Gaúcho, o Gaúcho que é trás, né? O Gaúcho que é trás. Tem que ser nosso, tem que ser nosso! Boa, graças a Deus! Pega, 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 pega... Ei, e aí, Cidão! Ei, Cidão! Olha o que a Tatiã aqui, ó! Ei, 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 ei! Esse doce, como é que você pode pedir? Jogar o livro, o Tatiã Lido. Pode aguentar a mão. Não é, não. Não, para! Isso, para aí, ele. O outro também! O outro também! O outro também! O outro também! Vamos, Jé! Vamos, Jé! Só o Go-Go! Vamos, Jé! Vamo, Jé! Vamos, Jé! Vamo, Jé! Vamo, Jé! Você sabe aquelas músicas ali, né, Jé? É um chapadão! 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 É só chamar! Vem lá, vem lá. Eu sou o cara